Oiê, gente, muito obrigada pela participação, gostei de vocês, muito obrigada mesmo, que é muito feliz. Então, quem acertou foi a Angelita, é o tapete sogra. Muito obrigada, Angelita, parabéns, fica ligadinha aí que em breve vai ter um tapete com seu nome, tá bom? Gente, estou intercalando entre tapetes e cortina, tá? Então, vai esse tapete, depois vai uma cortina para depois outro tapete, tá bom, meus amores? Que isso aqui está corrido para mim. Grande beijo!